Os desembargadores analisaram o recurso do Ministério Público Federal contra a decisão da Justiça Federal de Minas Gerais que inocentou os réus. Para os procuradores da República, eles tinham consciência que cometiam o crime ao utilizar as máquinas, mas não foi isso que o Tribunal entendeu. A defesa dos acusados sustentou que, apesar de terem assumido o uso das máquinas, eles não cometeram o crime. Isso porque, segundo o processo, os jogos eram autorizados na Central de Abastecimento, a CEASA de Belo Horizonte. As máquinas foram encontradas quando a polícia cumpria 24 mandados de prisão no local. O juiz federal Irã Esmeraldo Leite, que relatou o recurso aqui no TRF, considerou razoável as alegações dos réus porque, para explorar as máquinas, eles se basearam em uma autorização que foi dada pela Loteria do Estado de Minas Gerais. Portanto, agiram acreditando estar dentro da legalidade. Todos os demais membros da turma concordaram com o relator. O Estado, através da Loteria do Estado de Minas Gerais, confecciona algumas resoluções, fazendo o agente crer que, se ele se adequar àquela resolução, ele está apto a explorar a máquina caça-níquel. Ou seja, o agente que está cumprindo aquela resolução da Loteria do Estado de Minas Gerais, não tem como saber que aquela sua conduta é proibida. No caso analisado pelo TRF da Primeira Região, envolvendo comerciantes da SEASA de Belo Horizonte, os acusados foram absolvidos. Mas, é bom lembrar, a exploração de máquinas caça-níquens no país continua proibida. Mas, é bom lembrar, a exploração de máquinas caça-níquens no país do Estado de Minas Gerais 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 do Estado de Minas Gerais. Mas, é bom lembrar, a exploração de máquinas caça-níquens no país do Estado de Minas Gerais 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 do Estado de Minas Gerais.